Já com a gente aqui, Cláudio Prisco Paraíso, tudo bom, Prisco? Tudo bem, Fernando. Importante histórico, né, Prisco, para Santa Catarina, mais uma cobertura aqui do SCC, um processo de impeachment, a gente não imaginava, não é mesmo, Prisco, que há dois anos, quando vivenciamos aqui uma eleição também histórica, com a aprovação de um governo que chegou desconhecido e que acabou ganhando as eleições, que logo, meses depois, a gente viveria um momento como esse, ninguém esperava, né, Prisco? É verdade, inesperado, mas a responsabilidade maior por tudo que está acontecendo hoje é do próprio governador Carlos Moisés, por ter ignorado a Assembleia, ter ignorado Santa Catarina, achando que governaria sozinho, enclausurado no Palácio Residencial. É onde ele está neste momento, os deputados já estão chegando na Casa da Agronômica, a Carolina Fernandes está lá, a gente volta a conversar com ela em instantes. Mas agora a nossa conversa é com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o desembargador Ricardo Reisler, que está com a gente aqui, vai falar do retorno desse trabalho do TJ aqui no Estado, o Prisco também vai trabalhar com a gente nessa entrevista aqui. Presidente, muito obrigado por nos atender, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, prazer estar com vocês. Presidente, o Tribunal de Justiça retornando e já com uma demanda bastante elevada no contexto político. Sim, a situação, a situação política está conturbada, né? Mas nós estamos em observação de muita, muita cautela, muita prudência e de observação desse momento. Presidente, antes de falarmos da questão política, o Tribunal ficou, acho que hoje, né? Hoje, completa seis meses da pandemia. São praticamente um semestre inteiro de home office, mas o Tribunal deu conta, né? O home office funcionou bem em termos da atividade judiciária. Perfeito, Prisco. Observação muito pontual. Nós, desde o início, há seis meses atrás, determinamos a suspensão dos trabalhos presenciais, preservando a saúde e a vida dos servidores, dos magistrados, advogados e usuários do sistema. A natureza do nosso trabalho, do nosso serviço é presencial, né? Mas, com base na dedicação, na competência e na compreensão dos servidores e magistrados, nós passamos logo para o atendimento remoto, para o serviço remoto, e isso por causa do nosso grande avanço tecnológico nos últimos dois anos. Isso nos possibilitou, assim, termos índices de produtividade jamais vistos e jamais alcançados, né? Na história do judiciário. Então, foi muito interessante, essa experiência está sendo muito interessante, só que agora chegou a hora de um retorno gradual e responsável. Muito bem. Quais foram esses resultados? E nesse retorno gradual, presidente, pode sinalizar a possibilidade também da manutenção definitiva de um trabalho de home office em algumas áreas? Perfeito. Os índices de produtividade foram altíssimos. Por exemplo, em sentenças e acórdãos, durante esses seis meses de suspensão de serviços presenciais e serviço em home office. Nós tivemos julgamentos virtuais, julgamentos por videoconferência, atendimentos de toda a ordem por videoconferência. Tivemos cerca de 485 mil sentenças e acórdãos prolatados, 850 mil decisões gerais e aí passa de um milhão todas as decisões. Nós tivemos cerca de 38 milhões, Prisco e telespectadores, 38 milhões de atos realizados pelos servidores através da nossa plataforma digital, plataforma eletrônica. Isso nos coloca no país atrás apenas de São Paulo, que simplesmente é o maior tribunal do mundo, do mundo em volume de serviço. Então, nós estamos em segundo lugar nos atos realizados pelos servidores. E a vida nos ensina muito, há muitas lições. Então, nós vamos e estamos aprendendo nesse momento que devemos sim utilizar, preferencialmente e agora o home office, as reuniões e as sessões por videoconferências serão regra geral. Pois, muito bem. Presidente, agora uma outra questão delicada, evidentemente, é a situação que vive Santa Catarina com dois processos de impeachment, um já para ser votado logo mais às 15 horas, em sessão que se inicia às 15 horas, um outro que já está tramitando na Assembleia Legislativa e, paralelamente a isso, uma decisão do Ministério Público Federal denunciando o presidente da Assembleia que está na iminência de virar réu a qualquer instante, o que o impediria de ascender ao governo do Estado interinamente na eventualidade do afastamento do governador e da vice. O terceiro, na linha sucessória, é o presidente do Tribunal de Justiça. Como é que o desembargador Ricardo Hesley acompanha esse momento? Por isso que o processo de impeachment, a petição de impeachment é um direito constitucional e é político. O processo é político. Ainda está no Parlamento. São várias fases, várias situações e circunstâncias que ainda podem acontecer. Há uma previsão, sim, de uma segunda etapa, ele vir a ter a participação de magistrados, de desembargadores, mas, por enquanto, a nossa posição é de observação, de prudência, uma vez que ainda está lá na Assembleia, ainda está no Parlamento, onde tudo e muito ainda pode acontecer. Pela sua experiência como magistrado, uma questão como a equivalência salarial dos procuradores, que é o objeto do pedido de impeachment a ser votado hoje, isso caracteriza crime de responsabilidade dos governantes? Por isso que eu estaria entrando no mérito da questão, dando uma opinião dessa, e como presidente do Tribunal de Justiça, eu lamento não poder responder essa tua pergunta, muito embora aplaudindo a tua iniciativa no esclarecimento ao público, mas, por hora, eu prefiro me reservar. Perfeito. Outra questão. Uma vez sendo conseguido os 27 votos hoje contra o governador e a vice, será formada uma comissão mista, julgadora, com seis desembargadores e cinco deputados, os cinco deputados escolhidos em plenário na Assembleia. Cinco desembargadores sorteados no TJ, além do presidente Ricardo Hesler. O tribunal já está se movimentando para uma eventual necessidade nessa direção? O nosso trabalho, como eu disse no início, é de expectativa, muito embora exista essa possibilidade, vamos aguardar os acontecimentos de hoje à tarde para, então, providenciarmos aquilo que for necessário dentro da legislação e dentro do que preceitua a Constituição. O presidente tem conhecimento que ontem ingressou no TJ mandado de segurança em favor do governador e da vice? Me parece que até foram dois, parece que foram dois, né? Temos essa informação de que foram dois e dirigidos ao desembargador que está vinculado a esses casos. No caso, Luiz César Medeiros. Perfeitamente. Presidente Ricardo Hesler, sempre é uma satisfação imensa em falar com o amigo, muito grato pelos esclarecimentos e sucesso. Agradeço, Prisco. Um abraço a todos. Um forte abraço. Fernando? Muito bem. Desembargador Ricardo Hesler, presidente do TJ, que é o terceiro na linha sucessória. Júlio Garcia. Acontecendo o afastamento do governador, Júlio Garcia se tornando o réu, Ricardo Hesler seria o governador interino nesse processo todo. Mas, como vimos, o presidente do Tribunal de Justiça, como não poderia ser diferente, foi muito cauteloso e muito equilibrado nas suas respostas. É claro, ele é presidente de um poder. Agora, um outro poder vai estar reunido para tomar uma decisão que poderá repercutir no Tribunal de Justiça. Então, não se poderia esperar nada diferente de um magistrado qualificado e sério como o Ricardo Hesler. Alguma novidade nessa manhã que pode mudar o rumo da votação? Olha, Fernando, conversas e mais conversas. Várias bancadas se reunindo agora no final da manhã. Devem estar almoçando bancadas do MDB, que é a maior de todas. São nove parlamentares, quase 25% da representação da Assembleia, que são 40. O PP também tinha algum encaminhamento. O PT Trabalhadores também está avaliando seus quatro deputados. O PP Progressista, no caso, são três. Inclusive, chegou um esclarecimento, que já podemos antecipar, por parte do deputado Altair Silva, do PP Progressista. Ele lançou uma nota, tendo em vista algumas situações ocorridas em Chapecó, sua base eleitoral, onde o presidente do PSL, o prefeito Luciano Buligon, que lá atrás, convidado pelo governador Carlos Moisés, trocou o Democratas pelo PSL. Ele foi destituído pelo presidente estadual do PSL, deputado federal Fábio Chioquette. E a versão que veio a público é que teria sido uma exigência de Altair Silva para votar contra o impeachment. Na nota que esclarece agora, ele disse que já tinha posição com relação ao impeachment, que esse encaminhamento foi do PSL de Chapecó. Qual é a questão central? Altair Silva, do PP, está alinhado com a candidatura de João Rodrigues, do PSD, à prefeitura de Chapecó. E o PSL, comandado por Buligon, estava caminhando para uma candidatura do Patriota, também respaldada pela deputada federal Carolina Detoni. Mas, na sequência do comentário, vamos falar também de outras mudanças eleitorais de candidaturas, que ontem, à meia-noite, foi o prazo fatal da homologação em convenção. Daí, no comentário mais à frente, vamos dar um apanhado geral. O Prisco continua com a gente ao longo do SBT Meio Dia, trazendo aqui as análises. Lá pertinho da 1 da tarde, o Prisco traz todas as informações ainda com relação a esse processo de impeachment.